Eis que venho fazer com prazer A vossa vontade, Senhor Eis que venho fazer com prazer A vossa vontade, Senhor Sacrifício e oblação não quisestes Mas abristes, Senhor, meus ouvidos Não pedistes ofertas nem vítimas Holocaustos por nossos pecados E então eu vos disse Eis que venho Eis que venho fazer com prazer A vossa vontade, Senhor Sobre mim está escrito no livro Com prazer faço a vossa vontade Guardo em meu coração Vossa lei Eis que venho fazer com prazer A vossa vontade, Senhor Boas novas de vossa justiça Anunciei numa grande assembleia Vossa vez não fechei os meus lábios Eis que venho fazer com prazer A vossa vontade, Senhor Proclamei toda a vossa justiça Sem retê-la no meu coração Vosso auxílio e lealdade Vosso auxílio e lealdade Narrei Não calei vossa graça e verdade Na presença da grande assembleia Eis que venho fazer com prazer A vossa vontade, Senhor Senhor Amém